E você tem total liberdade de glorificar e adorar o nome do Senhor convosco, aleluia Porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é poderoso E Ele está aqui nessa noite, aleluia Jesus é quem te ama e te quer bem Chuva de bênçãos Ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Mas pense que você é vencedor Vencedor Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Que vitória pra você Deus tem Cada vez que o aprende vem Deus abre um caminho neste mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar O mar vai se fechar E exterminar E exterminar Os inimigos teus Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que tem o poder de fazer o Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxuntos puder alcançar O hino da vitória Quando Ele estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só Ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrassem, faraó Deus vai te atravessar E você vai entroar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele vai te ver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo povo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar acabeçou E no nome do Senhor o hino de vitória Vou te Valenciar Vou seguir os passos de Jesus Vou levar a minha cruz Se enfim o ser em todos os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés Ele passa pela prova cantando o vovô O inimigo se levanta mas tem que cair O crente não deixa a cruz na treva até o fim Se caído ao seu lado ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá o fim aos seus olhos para proteger Vem dotado desse jeito, Deus te impugna Não desviça, aleluia Porque Deus é contigo Ele te diz, filho, não temas Passe pela luta no mundo ao Senhor Passe pela prova exaltando o nome dele Porque depois da muralha a vitória vem, aleluia Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Vem pra frente com mais Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Vem pra frente com mais Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Aleluia 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 É o Senhor Ele é exaltado Então glorifica o nome inteiro e resaltou É algo mais forte que você puder